Meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar e que a vai relembrando pouco a pouco em casa, a passear, a passear. No movimento, eu mesmo me desloco nesta cadeira só de o imaginar, o mar abandonado fica em foco nos músculos, cansados de parar. Há saudades nas pernas e nos braços, há saudades no cérebro por fora, há grandes raivas feitas de cansaços, mas esta é boa. Era do coração que eu falava e onde diabo estou eu agora com almirante em vez de sensação?